E aí, gatão? Vem aqui, vem? 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 E aí, pessoal? Esse daqui é o maravilhoso papagaio ecléfico. Vocês podem ver que ele é bem grandão. Isso é porque esse bonitão é o maior papagaio que existe. Uma das características mais legais dessa espécie é o de morfino sexual entre o mato e a quêmea. Por isso que às vezes você consegue saber qual que é o mato e qual que é a quêmea somente por características físicas. Nesse caso, esse daqui é um macho, ele é todo verde, lindo e maravilhoso. Para de me morrer. Para de me morrer. E a fêmea, como vocês podem ver, é bem vermelha. É uma ave muito silenciosa comparada às outras. E o macho acaba sendo mais tranquilo do que a fêmea para manusear. A fêmea é muito independente, então ela é meio que não me toca. Agora, esse aqui é um bebê velho. São carinhas que vivem em torno de 50 anos, então se você quer ter um, já tenha isso na cabeça. E assim como várias e várias atrasadas, o inimigo mortal desse carinha aqui são as pulseiras. Soco!